A Prefeitura de Guaxupé está trabalhando no maior programa social já realizado na cidade. Através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, os cidadãos em vulnerabilidade social têm acesso a acolhimento, orientação, transformação e dignidade. Vamos falar de números? Enquanto o governo federal investe cerca de 1% nesse setor e o governo estadual apenas 0,11%, Guaxupé sai na frente e destina mais de 5% do orçamento total para o desenvolvimento social. Isto é cuidar da nossa população. Em Guaxupé, temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, nosso carro-chefe, projeto que atende a mais de 3.500 famílias por ano. Palestras socioeducativas, dança, hidroginástica, artesanato, esportes, natação, informática, percursão, participação cidadã, mercado de trabalho, teatro, patinação. Uma infinidade de possibilidades em locais com as estruturas fantásticas como o CRAS e o Clube Operário. É ofertado todos os dias, transporte, café da manhã, almoço, café da tarde, para todos os assistidos. Por falar em alimentação, temos o Restaurante Popular. São quase 80 mil refeições por ano, balanceadas, com ingredientes de qualidade e o sabor. Hummm! Ah, temos a Juventude Positiva. Os adolescentes inseridos no SCFV participam do processo seletivo classificatório para a Juventude Positiva, onde são incluídos em vagas de estágios do ensino médio em diversos setores da Prefeitura de Guaxupé. Dos adolescentes, passamos para os idosos. Nossa melhor idade tem o Centro de Convivência, atividades físicas, passeios, encontros e muito mais. Essa turma é das mais animadas! Você já ouviu falar do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil? Nós vamos chamá-lo de Programa Prefeitura Parceira. É através dele que repassamos para as entidades parceiras os recursos necessários para que eles continuem atendendo a população e prestem o melhor serviço. Hoje, através deste programa, a Prefeitura realiza repasses na Casa dos 4 Milhões para a ADG, a PAI, Casa do Caminho, Vila Frederico Ozanã, Lar São Vicente, Luz da Vida, SOS Casa da Criança, Associação dos Servos Bom Pastor e Isto Só no Social. O programa Prefeitura Parceira custeia parcialmente mais dezenas de projetos através desses repasses. E como nem tudo são flores, quando a vida dá aquela reviravolta, nós também estamos lá para ajudar. CREAS, Gestão dos Suas, Gestão de Benefícios Eventuais, Cesta Básica, Auxílio Natalidade, Auxílio Funeral e o Acompanhamento Familiar. É aqui que estão centralizados o Conselho Tutelar, a Casa dos Conselhos e todos os conselhos que cuidam desde a criança e adolescente, passando pela mulher e até o idoso. É claro que há muitas coisas acontecendo. O nosso social é acolhedor e trabalha dia e noite para que a nossa população tenha dignidade, para que tenha acesso a uma verdadeira revolução social com muito trabalho, ética e, acima de tudo, muito amor. Guaxupé, cidade de um povo que a gente ama e cuida. Guaxupé, cidade de um povo que a gente ama e cuida.